Olá, o Valeu Valei está começando e hoje trazemos mais um assunto importante relacionado à pecuária. Vamos falar sobre hipocalcemia, uma doença que causa grandes prejuízos econômicos, principalmente para a pecuária leiteira. Hoje você vai ver na prática o que é a hipocalcemia ou síndrome da vaca caída. Guilherme, a gente pode dizer que a maioria das vacas sofre algum grau de hipocalcemia, por quê? Olá Paulinha, olá amigo produtor. Tem trabalhos que mostram pra gente que em torno de 40, 50% das vacas podem apresentar pelo menos a hipocalcemia na forma subclínica, ou seja, ela está com deficiência de cálcio, mas a gente não está vendo. Essa deficiência de cálcio vem principalmente pela mobilização de cálcio para o colostro, que é aquele primeiro leite da vaca. Então, por isso que essas vacas apresentam um certo grau de hipocalcemia. E tem alguma raça mais predisposta à doença? Sim, as raças leiteiras, de uma forma geral, elas são mais predispostas. Dentre essas raças, a gérsei, principalmente, é a raça que mais tem problema com a hipocalcemia. A faixa etária interfere ou não? A faixa etária também vai interferir. Vacas mais velhas tendem a ter mais problema com a hipocalcemia. Aquelas vacas, as primíparas, as de segunda cria, geralmente não têm esse problema. A partir da terceira cria, o problema pode se agravar. Bom, e agora a nossa equipe de campo traz mais informações sobre o que é a hipocalcemia, os sintomas, os prejuízos econômicos, como prevenir e tratar. Confira! Problema frequente na pecuária, principalmente na leiteira, a hipocalcemia, ou síndrome da vaca caída, é uma doença que impede que a fêmea se levante depois de parir. Isso acontece especialmente porque o animal esgota seus estoques de cálcio disponíveis na corrente sanguínea, consequentemente, ele não vai ter cálcio para contração muscular, vai apresentar incoordenação motora, entre outros eventos fisiológicos que vão ser influenciados pela ausência de cálcio. A vaca está perdendo ou utilizando muito mais cálcio do que o próprio organismo consegue repor ou nós oferecermos para esse animal. No primeiro estágio, o animal apresenta uma redução da movimentação, uma diminuição do apetite, uma ligeira excitação e tremores musculares. Isso evolui para o animal começa a deitar, fica de peito no chão deitado, normalmente vira o pescoço para um dos dois lados e a cabeça sempre voltada para a barriga ou para o flanco. Num terceiro estágio, já é um estado pré-comatoso, o animal já está deitado de lado e apresenta uma flacidez completa. A vaca com pouco cálcio no sangue chega a registrar uma queda de 14% na produção de leite e reduz a vida reprodutiva em até 4 anos a menos que as outras fêmeas sadias. Mas além de reduzir a produção, a doença dá acesso a várias outras complicações. Retenção de placenta, um maior número de casos de infecções uterinas e de mastites, a redução na vida produtiva desse animal também é uma consequência disso e sem deixar de falar também nos custos com tratamento e na queda de produção desse animal referente e consequente da hipocalcemia. A falta de cálcio no sangue da vaca desde 48 horas antes do parto até 72 horas depois de parir deixa a fêmea fisicamente esgotada e com aparente incapacidade de se levantar. O diagnóstico da doença se dá por meio de um exame clínico completo. O veterinário examina o úbre da vaca, a frequência cardíaca, respiratória, além das mucosas e do sistema digestório. Mas a prevenção ainda é o melhor caminho. Uma primeira forma seria reduzir o fornecimento de cálcio antes do parto e uma segunda forma seria trabalhar com dietas aniônicas no pré-parto. Das duas formas de trabalhar, das duas formas de pensar, o objetivo na realidade é ativar os mecanismos do organismo da vaca que consigam remover cálcio dos ossos, ou seja, das reservas de cálcio do próprio organismo do animal e ao mesmo tempo melhorar a absorção intestinal desse mineral. Baseado nessa estratégia, ativando esses mecanismos que ativam a retirada de cálcio dos ossos e também a melhor absorção intestinal, o animal consegue manter no nível mais adequado as concentrações de cálcio circulantes no plasma desse indivíduo. Então, consequentemente, ele vai passar bem pelo período de transição, vai passar bem pelo parto e vai ter um bom desempenho após o parto. Se o pecuarista fez a lição de casa direitinho, mas mesmo assim a vaca adoeceu, o melhor remédio é o rápido tratamento. Então, você pode fornecer não somente cálcio, mas também um pouco de glicose, fornecer também, ter acesso do animal a bastante água, ou seja, uma fluidoterapia bastante efetiva e também a tendência é que a gente tente minimizar um pouquinho na hora de ordenhar, tomar alguns cuidados e tentar fazer uma ordenha completa da vaca que apresenta sinais de hipocalcemia. Depois de remediar aqui na fazenda, eu pude ver que se o remédio for bom, a vaca muito rapidamente se levanta, o que confirma o diagnóstico da hipocalcemia ou síndrome da vaca caída. Bem interessante, né? Bom, por hoje era só, a gente volta à nossa casa. Paulinha, com vocês aí. Obrigada, Anderson. Agora, Guilherme, qual o exato papel do cálcio na contração muscular? Olha, o cálcio é crucial para a contração muscular. Primeiro, porque ele age nas terminações nervosas. Então, aquele estímulo que a vaca teve para contrair, que vem do cérebro, depende do cálcio para chegar nessa musculatura. Segundo, esse cálcio tem um papel dentro da fibra muscular. Vamos exemplificar isso nessa maquete que a gente fez de uma musculatura, tá? Vamos pensar em uma vaca com hipocalcemia, onde ela quer fazer a contração muscular, mas está com deficiência de cálcio. Então, aqui, eu estou fazendo uma força e isso não está acontecendo. A partir do momento que eu aplico o Vale Cálcio nessa vaca, e aí ela passa a ter o cálcio circulante novamente, esse cálcio entra nas células, há uma mudança de conformação que nós vimos aqui, e a vaca consegue realizar a contração muscular. Aqueles sintomas clínicos que o Flávio mostrou para a gente durante a reportagem, falando que começa com tremor muscular. Aquilo é uma deficiência menor de cálcio, mas já é suficiente para desestabilizar esse animal. A vaca deitou depois por quê? Porque faltou o cálcio e aí esse movimento de contração já não ocorre mais. Essa falta de cálcio, ela começa na musculatura esquelética e depois ela pode atingir, inclusive, a musculatura do trato gastrointestinal. Então, o movimento ali fica diminuído, tem menos absorção de cálcio, então o quadro vai se agravando. A partir dali, a musculatura cardíaca pode ser comprometida também, então baixa a pressão arterial. Esse animal não está tendo movimentação, então baixa a produção de calor. Então, esse animal pode entrar em coma e ver a morte. Inclusive, tem dados que mostram que a mortalidade pode chegar até 40% dos casos. Por isso, o valer cálcio é a solução nesse sentido, né, Guilherme? E esse tratamento, ele é extremamente eficaz, Paulinha. É um tratamento que você faz ele na hora, a vaca levanta. Isso é assim, é visual. Então, você, pecuarista, não perca tempo. Com certeza, você, utilizando dessa ferramenta, vai poder ter a sua vaca produzindo leite normalmente, né? Agora, vamos conferir a pergunta de hoje no nosso quadro Conversa de Curral, que, inclusive, está relacionada com o tema hipocalcemia. Eu gostaria de saber se eu posso misturar o hipotoxan no bioxan ou no valer cálcio. O protocolo nosso de tratamento da hipocalcemia, ele envolve o valer cálcio, tá? Que é o cálcio mais completo do mercado. Eu tenho três fontes de cálcio na maior concentração disponível para esse animal. Junto com ele, eu indico a aplicação do bioxan e do hipatoxan. São dois produtos que vão trazer mais energia para esse animal, vão melhorar a condição hepática. Esse animal vai se recuperar mais rápido. Quando eu penso em misturar o hipatoxan no valer cálcio, geralmente no campo, o que a gente faz, e a gente vê isso muito, né? O pessoal aplica o cálcio e aí vem com o canivete, abre aqui em cima e coloca o hipatoxan junto. Isso não é o ideal, porque esses produtos são feitos na forma estéreo. Quando eu estou abrindo aqui, é uma porta de entrada para contaminantes que vão direto para o sangue do animal. Então, o que eu devo fazer? Os equipos da valer, tanto do bioxan quanto do valer cálcio, ele já vem com o injetor lateral. Então, eu vou pegar com uma seringa o hipatoxan e vou injetar nesse injetor lateral. Eu não vou ter problema de contaminação. Estou fazendo um trabalho bem mais seguro para o meu animal. Tá certo. Respondida então a pergunta, Guilherme, a gente finaliza mais uma edição do Valeu Valer. Isso aí, e atingindo o nosso objetivo, que é sempre levar informação para o produtor. Isso aí. Inclusive, quem quiser ver ou rever nossos programas, tiver qualquer dúvida, é só acessar o nosso blog. O endereço está aí na sua telinha. Obrigada pela audiência e a companhia. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Valeu, 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 sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira como você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti